E aí galera, é de Mils dos Santos mais uma vez E eu vou trazendo mais um vídeo de motovlog Eita puteira Galera, porque Essa moto não é minha, tá ligado, né? Por isso que eu não dou umas carreiras nela Essa moto não é minha, eu tenho medo de... Sabe, né? Vocês sabem Essa moto não é minha, tá ligado? Mato show aqui, ó Boa pro grau Aí minha moto, gente, tá na oficina Aí quando ajeitar ela Aí nós vamos dar uns graus muito louco Esse aqui deu um amigo meu, pediu pra eu fazer um favor ele ali Eu vou fazer Tá ligado? Eita Ih, eu caindo Essa moto aqui é top É top, só não é nova, não tem, mas Esse aqui é top pra andar Pra andar nos rolês, nos piques Pra andar nos piques, tá ligado? Vamos lá embaixo nela agora Tirar uns emburros Galera, eu quero que vocês me ajudem muito Like Deixa um like lá, mostro E se inscreve no canal, galera Por favor Isso me ajuda muito Assim me ajuda, mostro galera, tá ligado? E é mais galera, o futuro É, tá ligado? Moto teca aqui Tipo não, ué Bem pequenininho Suada não, se amostra Tá naquela casa ali Vou ajeitar a minha moto Dar uns gravos pra vocês Caso é um Caso é um boy maisinho pra gravar Eu sozinho não dá certo não Eita, ali ó Eita galera A lama Sério, tô com a mercai A salão aqui Só com a mão Eita Vamos lá